8 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Pedestre, mas a situação do trânsito em Ribeirão não apresenta motivos para festejar. A cidade teve 103 mortes por atropelamento em 4 anos e meio e 60% das vítimas são idosos. É difícil ser pedestre em Ribeirão e a dona Tertulina sabe bem disso. Ela já foi atropelada na rua Saldanha Marinho, no centro. O ferimento foi muito pouco, foi no braço, nas pernas, não foi muito grave não. Foi um carro que acertou a senhora? Um carro, boa moça. E realmente o sinal estava fechado, ela avançou já e não me viu. Acho que estava à noite também, né? Depois disso, ela redobrou a atenção. É, mas vai fazer o que, né? Acontece, né? Tem gente que respeita, tem gente que não respeita. E basta conversar com as pessoas para saber que quem anda a pé e nunca foi atropelado já quase sofreu com esse tipo de acidente. É perigoso, mas a gente tem que respeitar o trânsito, porque a nossa vida está em jogo. A gente tem que respeitar todas as leis, inclusive a de trânsito, para não correr risco nem nós, nem os carros, né? O ônibus, principalmente. A Gleice corre risco praticamente todos os dias. Ela mora no Jardim João Rossi, na Zona Sul, e leva os filhos para brincarem a pé na rotatória das avenidas Brazolaia Costa e Ligia Latufa e Salomão. O duro é chegar lá. É um sacrifício. O fluxo de veículo é muito grande, principalmente após as 5 horas da tarde. Inclusive tem a escola ali, atrapalha, porque tem gente que atravessa para levar as crianças na escola. Os carros não param, você mesmo viu agora há pouco, o fluxo é muito grande. Agora de manhã não é tanto, mas a partir das 5 horas até 6 e meia, 7 horas da noite, você não consegue atravessar. Ela já presenciou o acidente ali perto. No semáforo, a moça foi atropelada. Até a última vez que eu fiquei sabendo, tinha sido grave. Ela ainda estava internada, né? Foi as últimas notícias que eu tive. E foi referente ao semáforo. Só que a árvore estava tampando o semáforo, ela não enxergou. Preocupado com as inúmeras ocorrências na cidade, este especialista em planejamento e gestão de trânsito fez um levantamento sobre o número de atropelamentos, baseado no site InfoSiga. Nos últimos 4 anos e meio, foram 103 mortes. Uma média de quase 2 acidentes fatais por mês. Mais de 70% das ocorrências aconteceram em ruas do município, 25% nas rodovias e 4% em lugares não especificados. Outro dado alarmante é que pessoas acima de 60 anos representam 60% das mortes. Chamou muita atenção os idosos. 60% desses óbitos são com pessoas acima de 60 anos, né? Que já tem uma deficiência de mobilidade, né? Uma dificuldade para transitar e isso pode comprometer na hora de fazer a travessia. Segundo o especialista, um dos pontos mais críticos da cidade é a Avenida Jerônimo Gonçalves. Milhares de pessoas atravessam por aqui todos os dias, principalmente para ir à rodoviária e ao terminal de ônibus. E só o sistema de semáforos com a faixa de pedestre não são mais suficientes. Na minha opinião e o que mostra a evolução da mobilidade urbana, no local deveria ser segregado a passagem de pedestre, né? Tem uma estrutura que segrega pedestre dos veículos. Dessa forma, eu elimino o risco de acidente. Em junho, dois homens de 22 e 40 anos foram atropelados em frente à rodoviária e precisaram ser medicados no pronto-socorro central. Outro ponto perigoso é na Avenida Caramuru, próximo da Avenida Lusitana. No fim de maio, uma mulher de 78 anos foi atropelada e morreu ao atravessar por um barranco e invadir à frente de uma moto. As causas são variadas, né? Desatenção do pedestre. Eu também tenho a velocidade dos condutores que contribuem, né? E tá chamando a atenção os motociclistas, né? Que às vezes os veículos param pra dar preferência ao pedestre e a motocicleta não para. Deixar aí dicas, né? Pros pedestres. Nunca atravessar na frente do veículo, né? Porque quem tá descendo, quem tá vindo na rua não vai te ver. Então são dicas simples do dia a dia que a gente pode praticar, não se colocar em risco de acidente. E a gente sabe, né? Um atropelamento, ele sempre traz consequências graves. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Sobre a Avenida Jerônimo Gonçalves, em frente à rodoviária e ao referido terminal de ônibus, a Transerp informou que o local possui sinalização semafórica para a travessia de pedestres. Já na Avenida Caramuru, o trecho em questão também possui semáforo e faixa de pedestres no cruzamento com a Avenida Lusitana, a poucos metros do supermercado. Quanto à rotatória na região sul, encaminhará uma equipe ao local para verificar as atuais condições. E caso seja constatada a necessidade de adequação, as providências serão tomadas pela empresa.